Mais um dia sangrento em Bagdá. Um grupo de homens atacou um estacionamento ocupado por manifestantes nesta sexta-feira e deixou várias pessoas mortas na capital iraquiana. As informações foram divulgadas por fontes médicas e policiais. Houve registro de diversos tiroteios nos arredores do edifício, onde fica o estacionamento perto da ponte de Al-Sinek. Os manifestantes ocupam as ruas há dois meses no país. Eles expressam temores frequentes de ataques violentos depois que milhares de simpatizantes do movimento pró-iraniano Rashad al-Shaabi desembarcaram na Praça Tahrir, o epicentro do protesto, em uma demonstração de força. Os homens armados chegaram a bordo de caminhonetes e, segundo uma emissora de TV pública, incendiaram o edifício. Os manifestantes exigem uma nova constituição e uma nova classe política depois que a atual, no poder há 16 anos, roubou o equivalente a duas vezes o PIB do país.